Nambadão Vlogs, começando a nossa cultura Tá vendo, esse copo na sua frente É consequência, a gente decide consequência Tá vendo, tá vendo, só acredita agora porque tá doendo Ver outra me beijando, outra me mordendo Ver outra ganhando, o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, tosse o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais Tosse o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava um beijo novo Do rindo, além de achar assim mais gostoso Quando achar que já chorou o arrependimento todo Tosse o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava um beijo novo Acredita agora porque tá doendo Ver outra me beijando, outra me mordendo Ver outra ganhando, o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais Tosse o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais Tosse o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava um beijo novo Duvidou, além de achar assim mais gostoso Quando achar que já chorou o arrependimento todo Tosse o olho que sai mais um pouco Parceiro Marcelinho, sem saca na parada, segura Tainara Pacheta é o nome dela Léo Brito Produções Cabeçudinho de Boné é o nome dele É essa vez aí, sensação ouvir